Vamos lá ver mais Sportings Clubes de Portugal perigosos, velho. Como é que é, pessoal? Salve a Tornar e sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal e hoje eu trago-vos aqui os SCP mais perigosos do mundo, parte 2, não é? Muito obrigado pelo apoio na primeira parte, vocês gostaram muito daquele react, tá ok? Espero que se tenham inscrito no canal original. Quem não conhecia, vão lá, inscrevam-se no canal original, deixem like no vídeo original, assistam os vídeos do canal original também e hoje vamos ver a parte 2. Muito obrigado também às explicações que vocês fizeram nos comentários, muita gente fez algumas explicações sobre o que é que é SCP e se é o Sporting. Muitos de vocês explicaram o que é que é SCP, a fundação e os monstros e a maneira de os classificar também, eu li tudo, muito obrigado aí, agora vamos ver a parte 2 e vamos ver mais Sportings Clubes de Portugal perigosos, let's go! Vamos lá, sigam-me no Instagram para começar e vamos para os SCP mais perigosos do mundo, parte 2, 3, 2, 1, play! Sporting Clubes de Portugal. Oi, eu sou o Skyrox e bem-vindos a mais um vídeo de SCPs. Ah sim gente, eu pintei o cabelo. Esqueci, provavelmente você não viu os outros vídeos de hoje, sim, eu pintei o cabelo, pintei hoje, tá? Por isso é que a sobrancelha está estranha, parece que está muito grossa, é porque eu pintei hoje, olha a minha mão. Está tudo, até a pele está pintada, portanto aqui a pele também está pintada, parece que a sobrancelha está mais grossa, mas não tá, é só a pele, isso vai sair nos próximos dias, tá ok? Bom, vamos lá. Bom, só dou uma relembrada para vocês. Nós temos SCPs de 3 classes. Elas são Safe, que é a classe mais segura, onde eles não oferecem muito perigo, então eles estão lá tranquilos, eles podem até ficar soltos. Temos a classe Euclídeo, que é simplesmente a classe que... Eles não aparentam ter perigo, mas talvez eles tenham, então ele fica no meio assim, sabe? A classe do meio. Mas é preciso ter cuidado com isso daí, né? E temos a classe Keter, que essa sim é a classe mais perigosa. Então são entre essas classes que eu vou contar alguns SCPs para vocês. Lembrando, sei que existe a classe Apolion, só que eu não estou trazendo Apolion nesses vídeos agora. O que é Apolion? Eu vou trazer um vídeo só sobre a classe Apolion depois, então por isso que eu não cito nesses vídeos a classe Apolion. Mas vamos ter alguns SCPs Apolion, é porque também são muito grandes. Mas enfim, sem rolar muito, vamos lá, que eu sei que vocês estavam muito esperando esse vídeo. Bora falar então, sobre alguns desses SCPs que são bem assustadores. Carai. Skyrocks. SCP-682. O réptil que não morre. Classe do objeto, Keter. O SCP-682, ele lembra vagamente como se fosse um réptil. Fora isso, ele é uma criatura muito inteligente também. Não parecia um réptil, cara. Coisa que dá pra se notar nele é que o SCP-682, ele tem muito ódio de seres humanos. De coisas vivas. Tudo que tiver vida que existe, ele tem muito ódio. Ele é um... Caralho. Uma criatura que lembra vagamente um réptil de uma estrutura um pouco grande, mas ele tem meio que uma coisa estranha que quando ele derrama líquidos do próprio corpo, ele pode diminuir e depois ele aumenta de novo e pra diminuir ele derrama esses líquidos. Ele pode ter dois tamanhos, assim, diferenciados. Bom, como vocês já viram no nome, o nome diz réptil que não morre. E já tá explicado o que que acontece, ele simplesmente não morre. Como eu disse pra vocês que ele... Explodirão. Tem muito ódio de tudo que é vivo, ele tenta matar as coisas que são vivas. Então o único jeito de fazer ele parar com isso é tentar matá-lo. Mas tentaram matar ele diversas vezes e nunca deu certo. Chegaram um ponto que deixaram o corpo dele com 80%... 87% do corpo dele ferido. Mas mesmo assim, ele conseguia falar e se movimentar. Como assim falar, cara? Mano, explodam ele. Mete a antea à volta dele e explode essa porra. 87% do corpo ferido. Depois disso, ele acabou se regenerando. Bom, o SCP, ele tem que ficar preso numa câmera de 5x5 metros com placa de aço reforçada bem resistente a ácidos. E também tem que ser revestida toda a superfície interna. A câmera de contenção também deve ser... Eu digo que não parece um réptil porque, olha ali, tem pelo... Parece ter pele normal e não pele de réptil. Proenchida com um ácido clórico. O focinho parece um cavalo. Pra deixar o SCP meio que submerso e incapacitado de se mover. E qualquer tentativa que o SCP tente fazer de fugir, ele deve ser alertado a qualquer custo pra tentarem impedir que ele fuja. Ele não pode sair de lá nunca. Claro, né? Esse SCP aparenta ser muito forte e muito ágil. Então, toda hora ele tá tentando escapar. Mas sempre que ele tenta escapar, tenta o máximo possível pra ferir ele, deixar ele um pouco mais fraco e prender ele de novo. Mas até agora, a Fundação não achou nenhum jeito de destruí-lo. Caralho, Fundação. SCP-166 A garota Sucubus Sucubus? Classe do objeto, Reuclidio O SCP-166 parece ser um ser humano do sexo feminino. Só que ela tem algumas diferenças de um ser humano normal. Algumas análises médicas indicaram que o corpo dela tem algumas anomalias diferentes. Por exemplo, se ela subtrai, tipo, puxa pelo ar alguma coisa como gases ou desodorante. Esses gases fazem como se ela tivesse um ataque de asma. Ela fica muito mal a ponto de até desmaiar. Terinha, velho. Outra coisa estranha é a pele dela. A pele dela é muito sensível. Se ela tiver com roupas de pano, essas roupas ferem a pele dela, assim, machucando ela. E por esse motivo, ela tem que ficar nua. Ela não pode usar roupas. Por que que ela é um SCP? Ela faz mal? Ela é perigosa? A uso de tecido, assim, são as roupas de cama dela. Que são totalmente feitas com um agudão 100% fino e leve. Pra assim ela poder dormir e não machucar ela. Mas mesmo assim, sendo feito com esse tipo de agudão, eles tem que trocar todo dia. Pra mesmo assim, evitar que machuque ela. Terinha. Ah, mas por que o nome Sucubus? Bom, pra quem não sabe, Sucubus é um demônio que, pelas crenças, dizem que ele invade o sonho dos homens pra tentar ter uma relação sexual com eles dentro dos sonhos. É tipo um demônio possuidor. Então, vamos explicar por que que ela tem essa ligação com a Sucubus. A SCP, ela tem uma peculiaridade bem estranha. Ela só pode ser cuidada se for por mulheres. Porque 100% dos homens, indiferente da sua orientação sexual, se olharem pra ela, eles vão ficar com uma vontade muito louca de ter prazeres com ela. Caralho, eita porra, calma homens. Segurem o pau. Não importa se você não gosta de mulher, não importa se você é assexual, não importa. Eu gosto de mulher. Você vai querer fazer algo com ela. Não se sabe o motivo desse efeito, só se sabe o que acontece. É porque é gostosa, né irmão? Então, ela fica presa num lugar onde só mulheres podem olhar pra ela. Porque esse efeito não cai em mulheres. Alguns testes foram feitos com alguns homens, e 80% dos homens se saíram ilesos. Ai, tadinha da pele. Depois de tirarem ela da sala. Eles ficam doidos pra fazer algo com ela, mas depois que ela sai da sala, a vontade passa. Mano, mas vai machucar ela. Porque assim, se homens, ó seus loucos aí. Se o tecido normal já machuca a pele dela, imagino atos sexuais, né? Vai machucar muita pele, porra. Só que 30% acabaram entrando numa beira de loucura, onde eles queriam fazer de tudo pra poder ter relação com ela. Nossa, que escroto. Simplesmente virando um escravo dela. Um escravo do sexo. Não, não, velho. SCP-718 O olho Classe do objeto Keter É só um olho? Como o nome do SCP-718 já diz, ele é um olho. Só que não é um olho normal. Imagina um olho do tamanho de uma bola de beisebol. Tudo bem. Ele não é simplesmente um olhozinho normal. Até porque um olho de um tamanho de uma bola de beisebol, ou um olho fora de um crânio, já não é normal. Pois. Esse olho, ele costuma ficar focado olhando pra uma pessoa que tenha próximo dele. E se ele ver essa pessoa, ele vai... Que olho bonito! Vai começar a acompanhar e ficar focado só seguindo ela. Se ela for pro lado, ele vai começar a acompanhar ela assim, olhando pra onde ela for. E por que que ele faz isso? Bom, não tem resposta do por que ele faz isso, mas acontece uma coisa estranha. Se você passar mais de 10 minutos olhando pra ele. 10 minutos ele olhando pra você, na real. Se esse olho passar mais de 10 minutos olhando pra mesma pessoa, Essa pessoa vai começar a sentir uns sintomas bem estranhos e vai sentir sua mente danificada. Ela vai começar a se sentir mal. Vai começar a vir uma paranoia. E depois ela vai ficar com uma raiva profunda, querendo destruir o olho. Carai! Só que destruir esse olho é algo que nunca pode acontecer. Isso não pode acontecer, porque se você estourar esse olho, cortar ele, Qualquer coisa pra, tipo, destruir, ele vai soltar um fluido. E tudo que esse fluido tocar, vai nascer uma bolinha preta no local. Por exemplo, se caiu numa mesa, vai nascer na mesa. Caiu no chão, vai nascer no chão. Vai sair, tipo, esses pinguinhos que caírem, sempre vai nascer uma bolinha preta. E se cair no corpo humano, vai nascer uma bolinha preta no corpo humano. Só que que essa bolinha preta faz? Passando 24 horas, essa bolinha vai deixar de ficar preta e ela vai virar um olho. Só que esse olho, ele é bem bizarro quando cai no corpo humano. É os filhos do olho grande. Quando esse fluido cai no corpo humano e vira um olho, pode acontecer uma coisa muito bizarra. Ele pode começar a controlar o corpo da pessoa, deixando ela totalmente louca, fazendo ela chegar num ponto onde ela quer se suicidar. E isso acontece depois de 48 horas. Se até 48 horas ela tiver com o olho aqui, e não fizer uma cirurgia que é muito dolorida pra retirá-lo, ela vai chegar num ponto que vai querer se suicidar. Sim, dá pra retirar o olho, é uma cirurgia muito dolorida. E os únicos requisícios que fica é que talvez você tenha uma vontade de destruir o olho pra poder se vingar. Só que você vai controlar essa vontade. É uma vontade um pouco controlável, então não vai dominar você. Porque se você destruir o olho, assim vão crescer mais e mais e mais olhos. Caso venha acontecer de uma pessoa não remover o olho e passar o tempo, simplesmente o que vai acontecer, ela vai morrer e o olho vai explodir. Assim, se espalhando em mais olhos pra crescer mais olhos ainda. Meu Deus, velho. Ao todo, existem 86 olhos que estão presos dentro da fundação, mantidos numa câmera de contenção. E imagina se um desses sai por acidente e começa a se espalhar pro mundo. Quantos olhos desses vão existir no chão, em gramas, árvores, pessoas e todo tipo de coisa. Até mesmo animais. Caralho, isso é dos mais perigosos até agora, né? Então é algo que tem que se manter preso. Isso é dos mais perigosos até agora. Porque é muito perigoso. SCP-1471 Malo 1.0 O aplicativo Caralho! Clácido objeto Reuclidio Que que é aquilo, irmão? Tá. Agora imagina você. Você tá lá mexendo na Play Store ou na Apple Store. E de repente, você vê um aplicativo estranho. E a descrição desse aplicativo diz a seguinte mensagem. Nunca se conforme com esses sentimentos em comum de estar sozinho novamente. Malo é uma experiência emocionante e interativa que irá mantê-lo envolvido e intrigado. A ansiedade das situações sociais pode ser nervosa. Mas depois de poucas horas de Malo, você logo esquecerá todas as emoções dolorosas de desapontamento. Faça parte da nova mania que está rapidamente se tornando o próximo substituto social. Lembre-se que quanto mais você participar, mais o Malo irá se envolver com você. A sua experiência depende completamente de você. Absolutamente sem anúncios. Aproveite. Clique em baixar. Bom, bem convidativo esse aplicativo, né? Não. Eu fiquei com medo. Acho que muita gente baixaria. Vamos explicar o que é o Malo. O Malo é o SCP-1471. Esse é um aplicativo que nunca, nunca deve ser instalado em nenhum tipo de aparelho. Nem computador, nem celular. Nada. Nada pode ser instalado nesse aplicativo. Algumas pessoas da fundação ficam de olhos em lugares como Galaxy Tech Store, Play Store, Apple Store, olhando se o aplicativo vai ser feito um upload dele pra removerem rapidamente pra ninguém baixar. Mas caso isso aconteça de alguém baixar o aplicativo, ele vai ser instalado no celular e não vai aparecer nenhum programa, tipo um ícone pra você iniciar ele. Bom, se isso acontecer, o celular tem que ser inserido um vírus que vai criptografar todos os arquivos lá dentro, removido a bateria e ser enviado pra fundação pra eles poderem fazer uma limpa. Mas caso isso não aconteça, você vai ter 90 horas. O que que vai acontecer dentro dessas 90 horas? Nas primeiras 3 horas você vai começar... Cara, eu tô mal calado agora porque eu tô querendo ver até onde é que isso vai, né? Você vai começar a receber imagens estranhas. Nas 3 horas você vai começar a receber imagens estranhas no seu aparelho, seja computador ou celular, onde você tem instalado o aplicativo. E quando você olhar aquilo, você vai ver que é algo estranho, um ser canino, uma cabeça, um crânio. Ai, mano, isso dá mó medo. Caveira. Canina. Estranho, né? Uhum. Aí até aí tudo bem, você fecha, apaga, beleza, tranquilo. Depois que você passar 24 horas, a pessoa que tem o aplicativo instalado vai começar a receber imagens de lugares que ela frequentou recentemente. Imagens aleatórias. Só que sempre que você olhar por algum lugar dessas imagens, você vai ver esse mesmo crânio canino em algum lugar escondido nessas imagens. Caralho, este é dos que tá dando mais medo, velho. Após 48 horas, você começará a receber fotos de lugares que você visitou recentemente. Imagina que você foi, sei lá, na padaria do seu Zé. Chegou na padaria do seu Zé, você vai receber uma foto da padaria do seu Zé e vai ver aquele bicho escondido em algum lugar. Você foi no McDonald's. Ai, mano, dá mó medo. É um bicho escondido no McDonald's. Lugares que você foi recentemente antes dessas 24 horas. E por fim, se chegar às 90 horas e você não tiver removido o aplicativo, a pessoa que instalou ele vai entrar na beira da loucura. Simplesmente, ela vai começar a ver a criatura fora do celular. Vai começar a ver pela vida real. Eita, este é dos piores, mano. Para mim é dos piores. Não é que seja mais perigoso, tá ligado? Mas em termos de dar medo, este é dos piores, velho. Vai olhar para... Talvez o pior, em termos de dar medo. O olho eu acho que era o pior em termos de ser perigoso, tá ligado? Porque, porra, se aquela porra espalha, acabou a humanidade, né? Aquilo mata uma pessoa em pouco tempo, se tiver um olho no braço. E este é o que está dando mais medo. Para cantos escuros, vai começar a observar ela. E isso vai aumentando cada vez mais. E cada vez mais até que a pessoa fique totalmente louca e afirme estar vendo a criatura na frente dela o tempo todo. Assim, cometendo suicídio. Então, este aplicativo é muito perigoso. Mano, eu não sei porquê, mas esta imagem dá muito medo. Eu não sei porquê. E eu acho que ele não devia ser só classificado como Euclidio. Acho que ele devia subir para a classe Keter. Porque se por algum motivo alguém baixa este aplicativo e é desinformado, pode dar um problema muito grande. Pois posso. Bom, gente. Este foi o nosso vídeo de SCP de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, por favor, deixe assim. Gostei mais este do que do primeiro. O primeiro, este dois esteve mais interessantes. A garota foi muito interessante. O olho foi muito interessante. Este foi muito interessante. Eu gostei. Lembrando, quer que eu fale de algum SCP? Deixe aí nos comentários. Fala de tal SCP que eu falo. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado a todos vocês que assistiram. E fiquem bem. Tchau, tchau. Cara, deu mó medo, mano. Neste último deu mó medo. Espero que tenham gostado da minha reação. Vídeo original na descrição. Deixem like lá. Deixem like aqui. Inscrevam-se no canal. Fiquem bem. E até à próxima. Tchau.